Música Bem, eu imaginei que não fosse mais tratar desse assunto aqui no nosso programa que um código florestal. Mas infelizmente, dados os vetos que a presidente Dilma fez no projeto que nós aprovamos aqui na Câmara. E mais uma medida provisória que ela encaminhou de volta ao Congresso Nacional, temos que voltar a este assunto. No conjunto geral, entre os vetos e aquilo que ela mandou na medida provisória, eu faço aqui uma avaliação que foram positivos. Melhorou ainda mais, mas abriu a oportunidade de podermos agora, na discussão desta medida provisória que só tem 120 dias para discutir, podemos aperfeiçoar ainda mais este tema tão polêmico que é o código florestal. Bem, nós estamos agora no prazo das emendas. Eu já apresentei várias emendas à medida provisória, no sentido de ajustar algumas coisas que continuam achando que vieram erradas na medida provisória. Como, por exemplo, a questão dos conceitos trazidos no artigo primeiro. Tem que mudar. E é neste caminho que nós estamos trabalhando aqui, ainda nesta quarta etapa, no novo Código Florestal.